Não parou não, vamo que vamo, China Produções 8, 5, 9, 2, 40, 9, 2 Contrata nós que nós é monstro Vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Sonho louco Aí no quarto bagunço e mistro te mostro como é que é Os homens na putaria, da pisa na mulher No quarto bagunço e mistro é lasco, la show o bonde Que as mulheres na putaria, da pisa nos homens Se ela dá, nós empurra se ela dá Nós empurra se ela dá, nós empurra vai Se peia da puta, se ela dá Nós empurra se ela dá, nós empurra se ela dá Nós empurra, se ela dá, nós empurra Geral vai, vai, vai É pau nelas, é pau nelas E aí? É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, prao nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, vai China Produções 8, 5, 9, 2 40, 9, 2 Toma E de Felipe, são o melhor do som automotivo Aí no quarto bagunce misto, eu te mostro como é que é Os homens na putaria, da frisa na mulher No quarto bagunce misto, elas pula, show, põe Que a mulher na putaria, dá pesa nos homens Se ela dá, nós empurra, se ela dá Nós empurra, se ela dá, nós empurra Só peia da bruta, se ela dá Nós empurra, se ela dá, nós empurra, se ela dá Se ela dá, nós empurra, haha É pau nelas, pau nelas, pau nelas E aí, vai, pau nelas, pau nelas Só no passinho, vai É pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Cê de novo, hein China Produções, tamo junto, hein Vai, bala na percussão Toma, vai, 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 vai Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique, divulgações China Produções, 8592, 492 Essa aqui é baseada em fatos reais Mais uma do reino Cê de novo, é, ha China Produções, ha 8592, 492 Contata nóis, ha Vai, ó Deixa do teu queixão Hoje eu tô cruel Tá ligado, mata a gal Nós vai fazer de motel Tu entrou na minha mente Deixa assim, vai bravo Agora para o carro e vai Entra dentro do mato Botando, 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 botando Ela pra sentar no motel calando Botando, 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 botando E aí? Ela pra sentar, vai É sexo na natureza, vai Na natureza, alívio Pau na anifeta, alívio Pau na anifeta, é sexo na natureza An, an, a natureza, alívio Pau na anifeta, é disso que ela gosta Vai botando, 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 botando Ela pra sentar no motel calando Botando, 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 botando Ela pra sentar no motel calando Ih, tá um caso sério, hein? A batizinha gostosa de se ouvir, ó Ai E tem Felipe som O melhor do som automotivo Ah, mas olha do rei Oi, deixa do teu queixão Hoje eu tô cruel Tá ligado, Madagal Nós vai fazer de motel Tu entrou na minha mente E deixaste o pai bravo E agora para o carretão Entra dentro do mato Botando, 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 botando Vai! Ela pra sentar no motel calando Botando, 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 botando Ela pra sentar Ai, segue isso na natureza Amor na natureza Alívio, pau na anifeta Vem, Nauvinha, vem! Ai, segue isso na natureza Oi, na natureza E aí, Nauvinha, manda o paciente Ih, botando, 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 botando Ela pra sentar no motel calando Botando, 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 botando Ela tá sentando no hotel balando Bala na percussão Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Você de novo, tamo junto Dona Bu Minha vizinha Mais uma do reino Ó você de novo aí, gente Banda no paredão Só bota se tiver muito doido, viu? Tá ligado Vai, eu conheci uma menina Ela é lá da zona sul Quando eu vi me assustei E a bata se é de bu É que ela ficou mó triste Fez as malas e foi embora Depois de cinco meses Olha a rua aí de volta Você tá bonita Você tá gostosa Você tá cheirosa Você tá maravilhosa Vai, você tá bonita Você tá gostosa Você tá cheirosa Você tá maravilhosa Mas é que a bu Agora tá uma gatinha Mas é que a bu Agora tá uma gatinha Você tá bem bonita Ela gostou Você tá bem bonita E ae Você tá bonita Vai Você tá gostosa Você tá cheirosa Você tá maravilhosa Você tá bonita E ae Você tá gostosa Você tá cheirosa Você tá maravilhosa Quero ver ninguém parar daí Viu As meninas descendo até embaixo Os parceiros no passeio do maloca Oi vai que vai Vai que vai Vai que vai Vai que vai China Produções Essa é mais uma exclusividade Eu conheço uma menina Que é uma menina Que é uma menina Que é uma menina Que é uma menina Quando eu vi Me assustei E a parte É que ela ficou Mó triste Fez as malas E foi embora Depois de cinco meses Olha a bu Na minha porta E ae Você tá bonita Você tá gostosa O que? Você tá cheirosa Você tá maravilhosa Vai Você tá bonita Você tá gostosa Você tá cheirosa Você tá maravilhosa Mas é que a bu Agora tá uma gatinha E ae Mas é que a bu Agora tá uma gatinha Você tá bem bonitinha Ô bu Você tá bem Ae Você tá bonita Você tá gostosa Você tá cheirosa Você tá maravilhosa Você tá bonita Vai Você tá cheirosa Você tá gostosa Você tá maravilhosa Mais uma do rei Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulga Zói China Produções 8-5-9-2 40-9-2 Tamo junto Essa aqui é só se você for patrão Aumenta o paredão E vem correndo Vem China Produções Manda pra elas Toma Vai Toma Toma E ae Oi Senta aqui No colo do maloqueiro Senta aqui No colo do maloqueiro Vai Sarrabunda 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 Você tá sem drama Sem medo Sarrabunda 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 E ae Vai É que ela gosta do estilo Que o maloqueiro Que o maloqueiro tem Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Ela gosta do estilo Que o maloqueiro tem E depois que deu pra mim Não quer dar pra mais ninguém Então fica a vontade Que o maloca tá solto Ela só fica comigo Porque eu faço gostoso Senta aqui No colo do maloqueiro Vai Sarrabunda Brincadeira com os cara desse Alô galeguinho do LED Tamo junto Vai E tem Felipe São O melhor do som Automotivo Vai Elas gosta Mas olha o rei Sem ver novo Tamo junto Vai 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 Chima Produções Essa menina tá causando problema Os cara te usa na hora noventa Joga essa bunda, rebola e consenta Eu quero ver então vai Vai Que vai Empurra nela Empurra Empurra nela Empurra 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 Faz Empurra nela Empurra 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 Faz Do jeito que todo homem gosta E viva a putaria que ama E só você sabe fazer E aí faz Do jeito que todo homem gosta Viva a putaria que ama É uma bosta China Produções Só você sabe fazer Manda pra elas no passinho Vai 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 Empurra Essa é mais uma exclusividade Que legal Queja No cedo Devo sollte �에 eler Do jeito que todo homem gosta Pula Mais uma né, só você sabe fazer Ninguém para daí, vai Faz, do jeito que todo homem gosta Viva a putaria que ama, é uma bosta Quero ver ninguém parar daí, viu Vai, vem que vem correndo, cê de novo Empurra nela, empurra, empurra nela, empurra Empurra, 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 empurra Empurra nela, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra nela, vai Empurra nela, empurra, empurra, vai, vai que vai Empurra nela, empurra, empurra, empurra D.D.Felipson, o melhor do som automotivo Se inscreva no canal youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Vai, 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 vai Ai deu a louca nessa mina, olha só o que ela faz Os maloca tudo olhando com a bunda vai pular mais A morena ficou louca, a loura ficou maluca Senta, 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 vai Senta no pula, pula Quica, 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 quica Vai, 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 não pula, pula Oi, senta, 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 oi senta aqui e pula E pula, e pula, e pula, mais oi do rei Oi, senta, 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 senta no pula, pula Quica, 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 quica no pula, pula Senta, 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 senta no pula, 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 pula D.D.Felipson, o melhor do som automotivo 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 Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Ai Raimunda, e ae? Fez de cara, boa de bunda, Raimunda, ela é o que? Fez de cara, boa, vai Raimunda, e ae? Fez de cara, boa de bunda, Raimunda, só no passeio do moleque doi, calma Ai catuca nessa maluca, catuca nessa maluca, catuca nessa maluca, bunda de danajura Catuca nessa maluca, catuca nessa maluca, catuca, quero ver ninguém parado, viu? Vai! Oi Raimunda, fez de cara, boa de bunda, Raimunda, ô popozão de camajura Ai Raimunda, vai, Fez de cara, boa de bunda, Raimunda, tá rabentado, tamajura Estourou foi, acho que estourou, vem que vem, vem que vai TV Felipson, o melhor do som automotivo Mais uma, vamo lá Jay, oi? Essa é sucesso, hein? É exclusividade, vai! Mais uma, toma, 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 toma Oi lá na casa do patrão, tem cerveja de graça lá na casa do DJ, tem cerveja de graça Com a Rafa, dá um gole E desce com a Rafa, dá um gole E desce com a raba, dá um gole E desce com a raba, dá um gole E desce com a raba e bota, 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 bota A raba no chão e bota, 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 bota A raba no chão e bota, 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 bota A raba no chão, a raba no chão Bota a raba no chão e dá um gole E desce com a raba, dá um gole E desce com a raba, dá um gole E desce com a raba, dá um gole E vai, e desce com a raba Essa é exclusiva hein, é exclusividade Bala na percussão, então toma E vai, e vai, e vai, e vai Didi Felipson, o melhor do som automotivo Tem cerveja de graça lá na casa do DJ Tem cerveja de graça, dá um gole E desce com a raba, dá um gole E vai, e desce com a raba, dá um gole E desce com a raba, dá um gole E vai, e desce com a raba E bota, 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 bota A raba no chão E bota, 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 bota A raba no chão E bota, 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 bota A raba no chão A raba no chão A raba no chão E dá um gole E desce com a raba, dá um gole E desce com a raba, dá um gole E desce com a raba, dá um gole E vai, e desce com a raba Olha só como ela desce Tá sério essa mulher hein E desce com a raba e bota, 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 bota A raba no chão e bota, bota Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações A raba no chão e bota Ô Moreno, vai também, vai Só naquecimento pra elas Ela passou perto de mim e ficou toda se tremendo Toda se tremendo, vai E ainda quer soltar piada que tá cheia de veneno Ela tá cheia de... Tá me olhando e me querendo, me olhando e me querendo Eu vou dar ideia pra ela na tora, vai Ui, só naquecimento Só naquecimento Só naquecimento Só naquecimento Vai, só naquecimento Vamos botar ela pra sentar, bora Agora, e aí novinha? Vai, vai sentando Vai, vai que vai, vai que vai, vai sentando Vai, vai que vai, vai sentando Vai, vai que vai sentando Vai, vai que vai sentando Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Pega ela e toma Baixaria de agradecer a todos os DJs e divulgadores Tamo junto, hein Ela passou, vai, vai Ela passou, oi, oi Passou e ficou toda Oi, vai que vai, vai que vai Vai que vai, vai que vai E aí? Ela passou perto de mim e ficou toda se tremendo Toda se tremendo, e aí? Toda se tremendo Ainda quer soltar piada que tá cheia de veneno Cheia de veneno Cheia de veneno E tá me olhando e me querendo Me olhando e me querendo Agora ela se prepara e vai fazer o que eu tô falando Oi, sou na aquecimento Sou na aquecimento Sou na aquecimento Vai, sou na aquecimento Sou na aquecimento Sou na aquecimento Aí novinha se prepara pra descer Se prepara Vai E vai sentando, vai sentando E vai que vai, que vai sentando E vai sentando, vai E vai que vai, que vai sentando E vai sentando E vai que vai, que vai sentando E vai sentando, vai E vai que vai, que vai sentando Vai, vai sentando Vai, vai sentando Vai Toma, vai Vai que vai, vai que vai Vai que vai, vai que vai Vai, vai, vai DJ Felipe Som O melhor do som Algo motivo Vai que vai, 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 vai que vai É que eu te vi de vestido no meio da praia Já me liguei, tu tá louca de catuaba Tão ventarada, de mini saia, o calça apertada Mas joga raba pros quebrada Vem caraba, vai caraba, vem caraba Joga raba pros quebrada Vem caraba, vai caraba, vem caraba Joga raba pros quebrada Vai com o bumbum danada Desce que não dá nada, senta que dá e nada Saca que não dá nada, dá nada Vai desce que não dá nada, senta que dá e nada Saca que não dá nada, dá nada Mas vamos doendo, né? Se não gosta, só assim Tentei Felipe, só o melhor do som automotivo É que eu te vi de vestido no meio da praia Já me liguei, tu tá louca de catuaba Tão ventarada, de mini saia, o calça apertada Mas joga raba pros quebrada Vem caraba, vai caraba, vem caraba Joga raba pros quebrada Vem caraba, vai caraba Vem caraba Joga raba pros quebrada Vai com o bumbum danada Vem com o bumbum danada Vai com o bumbum danada Vem com o bumbum danada Desce que não dá nada, senta que dá em nada Sarra que não dá nada, dá nada Vai, desce que não dá nada, senta que dá em nada Sarra que não dá nada, dá nada Mais uma do verão Bota ela de pra dançar um pouco, né? Vai, 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 vai Mais uma do rei Aumenta o volume aí, ó É mais uma do rei Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Ei, baby, cola comigo que hoje eu tô sozinho em casa Vamos escutar um reggae no quarto fazer fumaça Pode aumentar o som que o meu grava é só fancada Dá um pega no skunk e um gole na catuaba Bota o grave pra tremer que ela vai no chão, dá uma sentada Bota o grave pra tremer que ela vai no chão Oi, embrasada, 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 embrasada Lugar de catuaba, embrasada, 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 embrasada Com a mente impressionada E vem, 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 que eu vou te pegar no grau Vem, 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 que eu vou te pegar no grau No grau, no grau, no grau, no grau E vem, 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 que eu vou te pegar no grau E vem, 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 que eu vou te pegar no grau No grau, no grau, no grau, no grau E bebe, cola comigo que hoje eu tô sozinho em casa Vamos escutar o reggae no quarto fazer fumaça Pode aumentar o som que o meu grave é só pancada Dá um pega no skunk e um gole na catuaba Bota o grave pra tremer que ela vai no chão dar uma sentada Bota o grave pra tremer que ela vai no chão Aí embrazada, 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 embrazada Desce aí novinha, lugar de catuaba Embrazada, 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 embrazada Até o chão vai, vai, igualmente faz tornado E vem, 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 que eu vou te pegar no grau Vem, 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 que eu vou te pegar no grau No grau, no grau, no grau, vai E vem, 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 que eu vou te pegar no grau Vem, 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 que eu vou te pegar no grau No grau, no grau, no grau, no grau Do jeito que você gosta, no grau Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Toma Ela é patricinha, eu sou favela Mesmo assim eu pego ela Ela libera, vai Ela é patricinha, eu sou favela Mesmo assim eu pego ela Ela libera Deixa de charme, esquece o orgulho E venha tomar a fera Desce de perna aberta Desce de perna aberta Desce de perna aberta Bater, bater da xereca Desce de perna aberta Desce de perna aberta Bater na xereca Santinha se revela Santinha se revela Não vem pagar de santa aqui no meio da favela Santinha se revela Santinha se revela Não vem pagar de santa aqui no meio da favela Se eu mandar sentar, tu senta Se eu mandar descer, tu desce Se eu mandar sentar, tu senta Se eu mandar descer, tu desce Tu desce, tu desce Tu desce, se eu mandar sentar, tu senta, se eu mandar descer, tu desce Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Vem que vem, cê dentro do verão, tamo aí Ela é Patricinha, eu sou favela, mesmo assim eu pego ela, ela libera Ela é Patricinha, eu sou favela, mesmo assim eu pego ela, ela libera Vai, deixa de charme, esquece o orgulho e vem acalmar a fera Desce de perna aberta, desce de perna aberta, desce de perna aberta Batendo a xereca, desce de perna aberta, desce de perna aberta Batendo a xereca, olha, santinha se revela, santinha se revela Não vai pagar de santa aqui no meio da favela Santinha se revela, santinha se revela Não vai pagar de santa aqui no meio da favela E se eu mandar sentar, tu senta, se eu mandar descer, tu desce Se eu mandar sentar, tu senta, se eu mandar descer, tu desce Tu desce, tu desce, tu desce, tu desce Se eu mando a sentar, tu senta, se eu mando a descer, tu desce Gina Produções DT e Felipe são o melhor do som automotivo Toma, 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 toma Mais um do rei Olha o rei aí, vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Bota a mão no joelho, empina o bumbum Bota a mão na cintura, empina o bumbum Bota a mão na cabeça, empina o bumbum Bumbum, empina o bumbum, vai Agora sim pra elas, vai Bumbum, bum, bum, vai jogando o bumbum Bumbum, bum, 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 vai jogando o bumbum Bumbum, bum, 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 vai jogando o bumbum Jogando o bumbum, vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Esse é o lançamento do reino Agora desce, desce, desce Vai jogando o bumbum Sobe, 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 sobe Vai jogando o bumbum E agora desce, desce, desce Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai! Ih, eu acho que ela vai gostar, hein? Vai! Ai, vai que eu vai, vai que eu vai Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Bota a mão na cintura Empina o bumbum Bota a mão no joelho Empina o bumbum Bota a mão na cabeça Empina o bumbum Bumbum Empina o bumbum Na vida de agora tu vem daquele jeitinho que o pai vai mandar Vai! Bum, 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 bum Vai jogando o bumbum Bum, 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 bum Vai jogando o bumbum Bum, 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 bum Vai jogando o bumbum Joga no bumbum Vai jogando o bumbum Bum, 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 bum Vai jogando o bumbum Bum, 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 bum E aí? Joga no bumbum Bum, bum, bum Vai jogando o bumbum E aí bebê? Ha! Oi! Joga no bumbum E desce, 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 desce Vai jogando o bumbum E sobe, 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 sobe Vai jogando o bumbum E desce, 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 desce Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Ih, é disso que elas gostam Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Mas olha o reino, não tem jeito Empurrar nelas parte 2, presente pra elas Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Talvez o reino vai É que eu cheguei diferente fazendo você dançar Empurrar nelas parte 2, mais uma pra estourar Bando o joelho, vira de costa e vem, com bumbum balança Nós é carnaval de rua, nós é o mundo da dança Sou a voz da favela, sou da rua, sou do gueto Aumenta o paredão, que essa é mais o ar do reino Empurrando, empurrando, continua Empurrando, empurrando, empurrando Ai, continua empurrando, empurrando Continua empurrando, empurrando, velho Ai, continua empurrando Na cama nós é o terror, na cama nós é o terror Casei com a putaria, e foda-se o amor Na cama nós é o terror, na cama nós é o terror Casei com a putaria, e foda-se o amor Empurrando, empurrando, continua empurrando Empurrando, empurrando Ai, continua empurrando Mais uma do reino, China Produções DJ Felipson, o melhor do som automotivo É que eu estiguei diferente fazendo você dançar Empurrar nelas, parte 2, mais uma pra estourar Vai no joelho, vira de costa e vem Com o pum, pum, balança Nós é carnaval de rua, nós é o mundo da dança Sou a voz da favela, sou da rua, sou do gueto Aumenta o paredão, que essa é mais uma do reino Empurrando, empurrando, continua empurrando Empurrando, empurrando, e continua empurrando Empurrando, empurrando, continua empurrando Empurrando, empurrando, continua empurrando Na cama nós é o terror, na cama nós é o terror Casei com a putaria, e foda-se o amor Na cama nós é o terror, na cama nós é o terror Casei com a putaria, e foda-se o amor Empurrando, empurrando, continua empurrando Empurrando, empurrando, continua empurrando Empurrando, empurrando, continua empurrando, empurrando E continua empurrando, vai E aí novinha, se inscreva no canal No youtube.com.br, aluizio, um geek tipo gasólicos Vai que vai, 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 vai que vai